Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo do canal Geomilitar BR. Hoje, Programa Espacial Brasileiro, a Força Aérea Brasileira, junto com a iniciativa privada, fecha um acordo para o lançamento de foguetes e também de satélites a partir da base de Alcântara no Maranhão. Então, nesses termos, a Força Aérea Brasileira prevê ressuscitar de vez o Programa Espacial Brasileiro, visto que esse programa estava sendo promissor até o acidente, que atrapalhou e muito os planos do Brasil de usar a base do Maranhão para lançamentos. Então, empresas de fora do país, incluindo a gigantesca SpaceX de Elon Musk, já despertaram a sua vontade e o seu desejo de lançar foguetes a partir daqui do Brasil, visto que é um dos melhores lugares no mundo para esse tipo de lançamento. Então, a estratégia militar e também a estratégia financeira do Brasil é que esse programa gere bilhões nos próximos anos para a receita nacional e também compartilhando tecnologias com empresas dos setores privados e também as tecnologias militares da Força Aérea podendo ser testado a partir desta base e a partir de um sistema de cooperação mútua internacional entre empresas e a Força Aérea Brasileira, assim colocando o Brasil menos dependente de tratados militares e sim com a cooperação financeira com empresas do setor aeroespacial internacional. Então, é uma boa notícia o programa brasileiro de foguetes ressuscitando, assim também com a tecnologia pode vir a surgir os famosos mísseis de cruzeiro brasileiro a partir de tecnologias do lançamento de foguete. E também, quem sabe no futuro, surgir os famosos mísseis balísticos também a partir do sistema de lançamento 100% vertical que é o que propõe a Força Aérea Brasileira junto com as empresas internacionais.